Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou não amar Mas eu pensei, pensei na minha vida Estar nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou não amar Mas eu pensei, pensei na minha vida Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Mas eu pensei, pensei na minha vida Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus Estar nas mãos do meu Jesus Quem vive está Estar nas mãos do meu Jesus